BB Seguridade, a empresa de seguros do Banco do Brasil. Banco do Brasil, que é uma das maiores empresas, não só do Brasil, mas do mundo. E o seu braço de seguros é muito forte. Lembrando que o Banco do Brasil, ele tem aí uma área específica do agro. E o nosso Brasil é agro, meu amigo. Então assim, a BB Seguridade, ela presta muitos serviços de seguro para aquele agricultor que quer proteger a sua safra, para aquele pecuarista que quer proteger ali. A sua produção. Então a BB Seguridade fatura bilhões em cima aí do agro brasileiro. Tá certo? Agora, a grande pergunta do mercado é, o que vai acontecer com BB Seguridade para os próximos meses, para os próximos anos? Faz sentido investir em uma empresa que tem o dedo do governo? Bom, é isso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você é acionista ou pretende ser acionista, ou tá aqui, caiu de paraquedas e quer entender mais sobre a empresa, fica até o final do vídeo para você entender sobre a BB Seguridade. Mas antes, deixa aquele like esperto aqui. Eu nunca sei onde tá. Tá aqui, tá aqui. Mas aperta o botão de like que me ajuda demais, cara. E assim, imagina que eu tô aqui trazendo um conteúdo gratuito para ti. Pô, não custa. Aperta o botãozinho e já deixa aqui a sua inscrição também e ative o sininho. Beleza? Não vai custar, não vai cair seu dedo. É coisa de 10 segundos e você já me ajuda. Agora, vamos para o vídeo. Bom, mas quem é a BB Seguridade? A BB Seguridade foi criada em 20 de dezembro de 2012, quando o Banco do Brasil resolveu separar o braço de seguros e colocar as suas ações para negociar na Bolsa de Valores, na época BMF. Tá certo? Então, meus amigos, é uma empresa separada aí do Banco do Brasil, mas que, na verdade, tá junta. Tá certo? Acho que você entendeu. As ações estão negociadas por fora, tem um balanço separado, tem outros acionistas diferentes do Banco do Brasil, mas quando a gente tem algo que afeta o Banco do Brasil, coincidentemente afeta BB Seguridade. A sede da BB Seguridade fica em Brasília. E a BB Seguridade não atua só na questão de seguros, ela atua também na questão de previdência aberta, capitalização, serviços de corretagem. Então, é uma empresa que faz um trabalho muito bom e, apesar de ter o dedo do governo, é uma empresa que paga bons dividendos, é uma empresa muito bem gerenciada e que tem bons indicadores. Então, basicamente, para você entender, a BB Seguridade é dividida em quatro partes, basicamente. Tá certo? Nós temos a questão de seguros, previdência, odontologia e capitalização. Agora, uma dúvida que muitos acionistas têm é a questão do seguinte, a BB Seguridade é estatal, por quê? O maior acionista, o controlador da BB Seguridade é o Banco do Brasil, porém, várias empresas privadas prestam serviços para o Banco do Brasil. Ou seja, nós temos outras empresas ali, privadas, prestando serviço e trazendo receitas para dentro da BB Seguridade. Agora, como ela está ligada ao Banco do Brasil, e o Banco do Brasil já tem vários clientes espalhados, é uma das maiores empresas do mundo, uma das maiores empresas do Brasil, fica muito mais fácil para a BB Seguridade conquistar e arrecadar clientes aí, através do Banco do Brasil. O cara que já é correntista do Banco do Brasil, ele quer contratar um seguro, ele quer contratar uma capitalização, ele quer, às vezes, um seguro de odontologia, ele já está ali pelo Banco do Brasil, fica mais fácil a porta de entrada ali para o cliente. Agora, qual é o maior risco que eu vejo hoje na BB Seguridade? Bom, a BB Seguridade tem um contrato com o Banco do Brasil de exclusividade até 2033. Caso esse contrato não seja renovado, aí a BB Seguridade perde toda a capilaridade e facilidade do Banco do Brasil em trazer clientes aí para dentro da empresa. Agora, a meu ver, não vai acontecer uma renovação, tá certo? Por quê? Não é interesse do Banco do Brasil também não renovar aí um contrato com a BB Seguridade, que é uma empresa super lucrativa e que traz uma boa imagem para dentro do Banco do Brasil, além de também potencializar suas receitas e lucros. Agora, se você acha arriscado investir em BB Seguridade, coloca aqui embaixo a sua opinião. Quais são outros riscos que você enxerga na empresa? Agora, vamos dar uma olhada nos resultados, como ficou 2021 para a BB Seguridade, tá certo? Se liga nessa notícia. BB Seguridade lucra 1,2 bilhões de reais no quarto trimestre e anuncia dividendo de 1,8 bilhão. A ação fecha com a maior alta do Ibovespa. Em 2021, BB Seguridade tem lucro líquido ajustado de 3,9 bilhões, uma alta de 1,4% em um ano. E aí você percebe o quê? A empresa lucrou 3,9 bilhões de reais e está distribuindo em dividendos 1,8 bilhão de reais. Por isso que é uma empresa que tem aí como histórico uma das maiores pagadoras de dividendos. Ela distribui, vamos colocar aqui, mais de 50% ou quase 50%, muito próximo do seu lucro líquido em dividendos. Claro, não é uma empresa que você vai buscar um crescimento, tá certo? Não é uma empresa de tecnologia que pode dobrar em um ano, dois anos, tá certo? É uma empresa de um setor perene, é um setor de seguros, todo mundo precisa de seguro em um país como o nosso, tá certo? E a BB Seguridade faz isso com muita excelência e paga bons dividendos também para os seus acionistas. Lembrando que boa parte dos acionistas que estão aqui pelo Brasil e até mesmo os gringos adoram receber dividendos porque ainda hoje são isentos de imposto de renda também. E agora eu trouxe aqui o que os principais bancos, casas de análise e analistas estão esperando das ações de BB Seguridade. Primeiro banco, Credi Suíce. Bom, colocou aqui um preço-alvo, né? Em R$ 27,50 para os próximos 12 meses. Acredita que hoje a ação tem um grande potencial aí de se valorizar e acredita também que a alta da Selic deve ajudar a BB Seguridade. Lembrando que as empresas de seguros, o que elas fazem? Elas captam dinheiro e aí aquele dinheiro que elas não vão usar no curto prazo, elas deixam investido, principalmente a sua reserva de emergência, o seu caixa, ali baseado em Tesouro Selic, por exemplo. E o Tesouro Selic vem subindo, tá certo? E isso deve potencializar ainda mais os lucros de BB Seguridade. Então, Credi Suíce acredita que a empresa deve voar aí bem em 2022 e gostou muito do resultado de 2021 também. BTG Pactual colocou um preço-alvo para as ações de BB Seguridade em R$ 26,00 para os próximos 12 meses. Também acredita que a empresa deve performar aí muito bem no próximo ano. E agora eu quero olhar com você todos os fundamentos da empresa. Eu sei que você gosta, vamos olhar. Será que BB Seguridade está barata? Vamos olhar aqui os indicadores de BB Seguridade. BB Seguridade, um Dividend Yield de 6,49%. Um belíssimo dividendo, lembrando que é isento de imposto de renda. O PL da empresa está em 11,36. Eu acredito que é um bom PL para a BB Seguridade. Temos um PVP, preço sobre valor patrimonial, de 6,14. E agora vamos olhar aqui o patrimônio líquido de BB Seguridade, que subiu de R$ 5,2 bilhões em 2019 para R$ 7,2 bilhões em 2021. Bom, o seu EBITDA deu uma derrapada ali entre 2019 e 2021, também muito afetado pela questão da pandemia. Claro, nós tivemos aí muitos sinistros, muitas pessoas utilizando aí sinistros durante a pandemia, né? Muitas pessoas hospitalizadas. Isso afetou bastante as empresas de seguros. O lucro líquido também caiu bastante de 2019 para 2021, claro, devido a essa notícia. Tá certo? As ações também caíram muito devido a essa queda de lucro líquido. Bom, o ROI da empresa hoje está em 54%, né? E a empresa apresenta um caixa de 4 bilhões de reais. Então a empresa também tem uma boa grana para investir no curto prazo, caso haja necessidade. E um ponto muito importante para eu citar aqui contigo é o seguinte, essa empresa é uma das queridinhas dos gringos. Os gringos que têm vindo aí com muita força aqui para o Brasil, tá certo? Lá nos Estados Unidos, nós estamos passando um cenário o quê? De alta de juros, tá certo? Só que aqui no Brasil a gente antecipou essa alta de juros. E o cenário está interessante para os gringos, por quê? As ações lá nos Estados Unidos subiram muito e agora estão em tendência de queda. E os gringos estão fazendo o quê? Saindo da bolsa americana, trazendo dinheiro aqui para o Brasil, porque eles acreditam que o dólar está valorizado frente ao real, então a moeda deles sempre vai ser mais forte que a nossa, e ao mesmo tempo eles encontram pechinchas aqui, tá certo? E olha que interessante, das 33% de ações negociadas na bolsa de valores, né, da BB Seguridade, 63% estão nas mãos dos estrangeiros, tá certo? Então, de cada 10 ações, 6,3% estão na mão dos gringos, provando que é uma ação muito queridinha aí dos norte-americanos, chineses, enfim. E antes que você me pergunte, já vou falar aqui, quanto que a BB Seguridade vai pagar de dividendos? Tá aqui ó, BB Seguridade pagará dividendos de 0,92 centavos por ação. Então é fácil você fazer a conta, se você tem 10 ações, multiplica por 92 centavos. Se você tem 500 ações, multiplica por 92 centavos. É isso que você vai receber na sua conta corrente. E esse foi o vídeo de BB Seguridade, agora eu quero saber de você. Você vai investir ou você já investe em BB Seguridade? Ou não, você não gostou das informações que eu trouxe para você? Comenta aqui embaixo, é muito importante para mim. Não esquece de curtir o vídeo, que me ajuda bastante, tá legal? Um grande abraço para você e faça bons investimentos.